Ai caramba! Beleza, Arlequina, então vai começar aqui a nossa aventura e nós vamos apostar um racha com o Baranha Móvel e com o Harley Quinn Móvel. Harley Carro, amor! Harley Carro! Se você fala de novo errado, eu te dou uma bordoada na boca. Ah, desculpa, eu achei que era Harley Quinn Móvel, mas beleza. Ai! Galera, nos comentários... Nos comentários eu quero que vocês coloquem quem vocês acham que vai vencer essa corrida, beleza? Então, vamos lá, minha linda Harley Quinn, minha namorada aqui no GTA. E lembrando, Harley Quinn, hoje a aventura vai ser muito louca porque nós vamos ir atrás do Thomas, o trem.exe. Mas vamos lá, em 3, 2, 1, vai! Uou! Meu Deus! Galera, o carro da Harley Quinn passou varado pela gente, parece que o carro dela é muito mais rápido do que o nosso. Cadê essa maluca? Onde é que ela tá? Nossa senhora, elas... Perdemos ela de vista. Nossa senhora, perdemos ela de vista, galera. Nossa, a Harley Quinn tem um carro muito rápido, velho. Olha só, cadê ela, mano? Será que ela se perdeu no caminho? Ali, ali, ali. Eu ganhei! Ah! Toma! Eu ganhei, você tava lá atrás. Você tava lá atrás. Ah, tudo bem, na largada você venceu, mas no mais, fui eu que vencei, Harley Quinn. Então, galera, quem botou nos comentários que eu ia vencer, ganhou! Beleza, Harley Quinn, então, é o seguinte. Tá na hora da gente ir em busca do Thomas, o trem. Beleza? Você tá ligado que na cidade ele tá aterrorizando todo mundo no Thomas, o trem.exe. E aí, gente, vai ter que derrotar ele, tentar capturar e tentar sobreviver por ele. Vai ser uma aventura muito louca. Toma, Harley Quinn! Ai, perreio! Nossa senhora, ai, ai, Harley Quinn. Beleza. Vamos atrás dele, amor. Vamos atrás dele. Vai cada um com seu carro. Eu vou te carona no seu, vai. Não tem problema não. Beleza. Olha, eu preciso que você siga o caminho da estrada e vá pros trilhos do leste, lá no interior de Los Santos, beleza? É, com certeza vai ser uma viagem bem longa, então a gente vai... Uou, o carro da Alequina voa! Nossa senhora. Tá, com certeza vai ser uma viagem longa e vai demorar até de noite. Então... Ah, vamos lá, vai. Ah! A Alequina! Tá silvendo pra dedéu. Ah, meu Deus. Meu paraquedas acabou. Não, 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 não. Ah! Ai, 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 minhas costas. Ai, ai. Tá aí, eu que nem um cocô, minha aranha. Ai, as minhas costas, Alequina. Ai, ai, eu tô tudo torto. Nossa. Ai, ai. Ainda bem que tá garfinho morto. Olha a bunda, olha a bunda. Olha, então. Galera, olha o jeito que ficou a bunda da Alequina. Ah, não, 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 não. Olha o jeito que tá garfinho, Tomás. Ai, ai. Beleza, bom. Pronto, seu homem aranha. Arlequina, eu acho que o Thomas o trem... Eu ainda tô todo machucado com a minha coluna, mas deixa eu pilotar o carro. Cuidado. Eu acho que o Thomas o trem super poderoso, ele deve estar mais ou menos por aqui. Vem, eu tenho um trilho bem aqui perto. Sobe no carro aqui, maluca. Vai. É aí. Sobe, maluca. Ai, cuidado. Seja mais respeitoso, peraí, tem que mexer uma coisa aqui na frente, ó. Sobe, Arlequina, no carro. Eu vou te matar. Tá bom, eu ia mexer no... Ai. Ai, 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 também. Vem, Arlequina, o carro tá consertado, sua maluca. Eu também aperto pé de pé, não consigo mais, pai. Ai, consegui. Burra. Burra, tomando. Vamos, Arlequina. Ai, não, 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 Arlequina, não aperta esse botão, não aperta. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá. Faz o que você quiser agora. Vamos chegar. Eu queria que parasse essa chuva, Arlequina. Será que vai parar, Arlequina? Uou, Arlequina, parece que a chuva parou. Beleza, que cagada. Tá, aparecendo, pai. Tá, olha só, Arlequina. Com certeza o Thomas do trem vai vir por aqui por esses trilhos. Então vamos deixar o teu carro aqui, ó. Porque assim que ele chegar, ele já come o teu carro e explode ele. Não, 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 meu carro não, né? Não, vai explodir teu carro melhor que o meu. O meu é mais importante. Tá, olha só. Arlequina, pra gente invocar o Thomas do trem, a gente tem que fazer um ritual maluco aqui na pista. A gente tem que tacar uma TNT aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui, certo? E depois disso a gente tem que tacar aqui uma mina de proximidade, legal. E também gás lacrimogênio. Ok. Então quando isso tudo explodir, vai aparecer... Isso, faz a música da Macumba. E quando tudo isso explodir, vai aparecer o Thomas do trem. Uou! Olha esse barulho de trem. É uma risada muito assustadora. Arlequina não tá ficando ali. Nossa. Cuidado. Arlequina! Não! O Thomas do trem. Ponto X, ele tá aqui, galera. Ele matou. Arlequina, eu não posso... Não, ele voa. Arlequina, acorda! Arlequina, acorda! Ah! Não! Nossa! Olha a voz dele, galera. Olha a voz do Thomas do trem. Ele faz uns barulhos de trem muito bizarros. Ai, caramba! É o Thomas! Eu vou ter que tentar sobreviver a ele. Ai, caramba! Arlequina já não tem... Nossa, olha o outro explosivo! Não! Ele atira explosivos! Não! Uou! Nossa! Olha o olho preto dele. Ele abre e fecha o olho. Não! Vem cá, meu irmão! Toma! Toma, Thomas do trem! Meu Deus! Aqui você! Esse é o vilão mais assustador. Ai! Nossa senhora! Esse é o vilão mais assustador que eu já vi. Toma! Thomas, Thomas do trem! Não, não, não! Nossa! Que doideira, velho! Nossa, vai ser muito complicado derrutar ele. Tá, eu acho que vou ter que chamar a polícia pra tentar me ajudar também. Vou chamar os policiais aqui no telefone. Vai, 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 vai aí. Alô, polícia! Tem o Thomas do trem aqui. Por favor, vem todos aí o exército, todo mundo atrás dele. Me ajuda, me ajuda! Ele tá aqui! Droga, droga! Eu tenho super poder, ele tá da transporte. Pelo menos a polícia agora tá atrás dele, galera. Ai, caramba! Toma aqui! Ai, caramba! Ele dá uns rasantes super poderosos. Ele é muito forte. Eu realmente não sei o que fazer. Eu não sei como eu posso derrotar um trem, tá ligado? Talvez eu tenha que me transformar em algum outro... Ai, caramba! Cadê a polícia? Eu chamei a polícia pra vir atrás dele. E ninguém tá vindo. Opa, ele bateu na árvore, galera. Ele bateu na árvore. Eu vou lá! Eu vou lá! E a polícia deve estar interrogando ele agora. Porque eu chamei os policiais pra ficarem atrás dele. Ele deve estar com cinco estrelas de procurado. Mas cadê esse vagabundo? Ah, Thomas do trem, hein? Parece que ele sumiu. Galera, chegamos no Thomas! Beleza! Olha, pessoal. Eu tenho essa arma aqui. Qualquer coisa eu vou usar ela. Porque ela é contra qualquer tipo de fantasma e assombração. Tá, mas ele tá parado aqui. O que aconteceu com ele? Ai, caramba! Toma! 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 Ai, não! Essas aqui são as polícias. A polícia tá atrás dele. Eu não tinha que ter matado eles. Cadê o Thomas? Cadê o Thomas? O que você tá fazendo, minha aranha? Thomas ali! Toma! Bicho feio! Nossa! Nossa senhora! Eu não consigo acertar isso. Ai, caramba! Nossa! Ele é muito forte. Olha, ele derrota nos polícias. Caraca! Ele é muito poderoso. Eu vou te pegar, Thomas. No ar, no ar. Uaaaaa! Ai, droga! Ele tava muito alto. Tá, galera. Eu acho que vou ter que apelar. Vou ter que usar a super arma poderosa. Minigun! Toma! Ai, caramba! Não tá fazendo nenhum erro nele. Tá, vou usar a arma de fantasma. Arma de fantasma. Toma! Toma! Nossa! Consegui, galera! Ele virou tudo preto. Ele queimou tudo. Explodiu! Nossa! Conseguimos vencer o Thomas, o treino de terra, galera. Tudo bem. Ele levou a alequina, mas pelo menos o Homem-Aranha conseguiu. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixa seu like, se inscreve. E até o próximo vídeo. Até a próxima. E confere o canal You and Die Games, que é o primeiro link aí na descrição, que é do meu amigo Thomas. Valeu e até a próxima. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.